Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. E já que estamos falando em bebês, algumas mamadeiras de plástico muito usadas em todo o país vão ter a venda proibida pela Anvisa a partir do ano que vem. É que elas possuem uma toxina que é perigosa para a saúde das crianças. Para Helena, de dois aninhos, a notícia pouco importou, porque ela quer mesmo é mamar. Já para a mãe dela, o fato trouxe preocupação. Mas, por sorte, Iandre diz que já conhecia os perigos das mamadeiras feitas de bisfenol A, um plástico mais duro e transparente. Quando eu fui fazer o enxoval da minha filha, eu estava com seis meses de gestação. E lá nos Estados Unidos eu comecei a perceber alguns materiais, BPA frio, BPA frio. E eu questionei, o que é isso? Porque alguns têm, outros não. E foi aí que me falaram, olha, é uma toxina, o BPA frio, são plásticos que são feitos desse material, desse produto químico, que não faz bem para a criança, para o organismo do bebê, que ele não consegue rejeitar essa toxina. A empresária reclama que no Brasil, os fabricantes não informam se os produtos feitos de plástico estão livres ou não do bisfenol A. Na dúvida, ela só esquenta o leite da filha assim. Nada de aquecer o alimento diretamente na mamadeira. E é esta mestra em ciências da saúde quem explica por que a empresária está coberta de razão e por que a Anvisa tem motivos para estar preocupada. Porque ela pode liberar uma substância chamada bisfenol A, que pode estar envolvida com diversos problemas, diversos problemas em crianças, especialmente crianças de 0 a 10 anos. O que ela pode causar, por exemplo? Pode estar provocando hiperatividade, existem indícios de autismo, problemas hormonais, que pode levar a uma puberdade precoce. Enfim, esse bisfenol A, então, é liberado de mamadeiras desse material de policarbonato. Segundo Angela, é preciso observar a cor da mamadeira na hora de comprá-las. Opte pelas de coloração fosca. Quanto menos transparente o plástico, melhor. Ela ressalta que ainda não há estudos conclusivos sobre o assunto. Mas mesmo assim, a Anvisa já decidiu. A partir de janeiro de 2012, estão proibidas as vendas de mamadeiras feitas à base de policarbonato. É, mas a Anvisa também está de olho nas embalagens de plástico, que tem contato direto com os alimentos, como estas aqui, que não necessariamente são levadas ao aquecimento, mas também possuem a toxina. E essa substância pode estar envolvida, implicada, né, com vários problemas de saúde. Os adultos também? Os adultos também, existem indícios. Na realidade, não tem nada, nenhum estudo confirmatório, um estudo mundial, né, que confirme isso. Alguns países já proibiram o seu uso. Obrigado. 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 Obrigado.